E aí, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui de Chrono Trigger. Hoje eu tô sozinho na stream, então vou falar com vocês mesmo que eu quase não converso com vocês, né? Bem, enfim. Então, a gente parou aqui, né? Assim como eu tava pensando, né? Vir aqui com a Marley faz com que a gente tenha sidequest nova. Com certeza vai ter sidequest nova. Pelo papo que teve aqui, o Chancellor tá tentando colocar na cabeça da Marley. O Chancellor ordenou que o interior do castelo deve ser selado até o teste acabar. O cara tá botando um montão de coisa na cabeça da Marley, entendeu? E a gente tem que resolver isso. Não sei o que exatamente tá acontecendo com... Com o castelo, né? E com o pai da Marley. Mas ela cair... Cair de cara nisso, acreditando. Não dá, né? Simplesmente não dá. Tá, aqui tá um diálogo comum, diálogo básico. Vamos subir e ir à direita. Será que não tem nada aqui atrás? Não dá pra vir aqui atrás da estátua? Já tem inimigos ali, ó. Só que aí, antes de prosseguir aqui, talvez seja por aqui mesmo que eu tenha que... Que vir, mas... Aqui, ó. Viu? Turbo éter. Ah, não só isso. Tem mais escada pra cá também. Tá trancado. Eu acho que eu vou tirar a Ayla e colocar o sapo. É que eu acho que eu devo ficar mais seguro dessa forma. E eu não sei exatamente o que tem com a Marley aqui. Ah, a Marley não deve ser obrigada não, pô. Mas vamos deixar ela aqui ainda, porque é a side quest dela, né, pessoal? Não teria muita graça se não... Se não deixar a própria... A pobre garota. É... Essa mina dela é um pouco... Tanto baixa, né? Então a gente vai colocar esse anel ali. Cura comum. Beleza. E ela é healer também, né? Fica três healer na PT. A entrada está proibida. Me deixe passar! E passamos. Porque ela é princesa, né? Bons cidadãos. Alguns de vocês ouviram... Ah... O quê? Of the Royal Harlan Noah's... De uma... De um artefato real, né? Chamado Casco do Arco-Íris. Ah... Então o que deve ter acontecido? Como a gente... Pegou o Casco lá no passado, há quatrocentos anos atrás... Quatrocentos anos atrás e pedimos pra guardar... Devem ter guardado esse tempo todo, né? E agora tá refletindo no presente. Esse negócio de viagem no tempo realmente é... Uma coisa complicada. Eu também... Eu também, né? Não tinha ideia da existência de tal objeto. Até que... Eu colocasse os meus olhos sobre ele. Mostro perante vocês... Um querer ancestral. Escrito pelas mãos do nosso próprio rei. Distante de várias eras atrás, né? Bom... Com sua licença... Mostre o casco de arco-íris para o povo... Na feira milenal. E... Que eles possam... Né? Regozijar. Ficarem felizes, né? Com a benção de nosso tesouro real. Ou o rei está falando. Eu não tenho ideia do que você está falando. Nós não temos... Nós não temos nenhuma... É... É... Ih! Esse... Esse... Herlum tá me pegando. Pera aí, pessoal. Herança. Herança. Herlums. Herlums. A gente não tem nenhuma herança real... Anciente aqui. Surely you don't intend to claim this forging. Tem certeza que o senhor não quer confessar essa... Essa forjação? Pergunta a vocês... Pessoas boas da corte... Ahn... Por que o Herl está negando... Esse glorioso casco de arco-íris? Provavelmente porque o casco de arco-íris apareceu agora, né? Ahn... Por quê? Bom, porque ele não tem mais o casco do arco-íris. Ele vendeu... O quê? Ahn... Ele vendeu uma herança sem valor nenhuma do nosso reino. Por nenhuma outra razão, senão a de sua própria ganância. Ahn... Witness se permitir, né? Igual assaltei. Não, witness não. Witness é testemunha, desculpa. Testemunha, se permitir. Princesa! Nós estamos... É... No meio de um tribunal aqui. Ahn... Pai! Nádia... O chancelor está tentando acabar com a minha reputação. Ah, não vamos no correr da insultos. Se você é inocente... Desculpa. Você deve simplesmente conseguir confirmar isso com prova. Mali, prova? Sim. Se vossa alteza não vendeu a herança dela, ainda deve estar dentro do castelo. Traga o casco do arco-íris diante da corte e a inocência dele estará fora de questão. Não que eu pense que você conseguirá. Ah, com certeza a gente encontra. Mas onde será que raios está esse casco do arco-íris? Provavelmente a gente vai ter que voltar lá, né? No ano 600. Pra tentar descobrir. Chancelor. Que tipo de truque é esse? What kind of truque is this? Retire-os. Como é que o chancelor consegue ter tanto poder assim, né? A entrada está proibida. Deixe-me passar! Me desculpe, Maylade. Nem mesmo você pode entrar. Se a gente tiver o casco do arco-íris, a gente pode provar a inocência dele. Do que você está falando? O chancelor inventou a coisa toda. Não existe herança. Você esqueceu? A história mudou. O casco deve estar dentro desse castelo agora. Ahá! O casco de arco-íris que a gente deu pro nosso Ancestral há 400 anos atrás. Sim, foi o que eu acabei de dizer, Marley. A gente está provavelmente lá no porão. Vamos! Agora o porão provavelmente fica abaixo de direita, né? Galera, pra quem está jogando a primeira vez, eu espero que esteja indo bem. Mas esse jogo é extremamente natural, né? Opa! Alguém? A rat bit my toe. O rato mordeu o meu pé. Vamos tomar cuidado aqui. O chefe finalmente vai... Vai finalmente acertar as contas, né? Com a décima terceira geração da família. Sim, ele vai acabar com o rei. Com uma evidência falsa. Pronto, a gente escutou tudo. Beleza. Ah, mas é inimigo fraco. Beleza. Bye-bye. Inimigo extremamente fraco. Então, existe sim um enredo, né? Vamos nos apressar. Existe uma narrativa, né? Acho que aqui narrativa ficaria bem melhor. Então, existe uma narrativa. Sim, eu comprei do rei. Eu não tinha certeza se eu deveria, mas... Bem, ele pareceu muito desesperado por dinheiro. Mentiroso! Eu nunca te vi antes na minha vida. Realmente, eu também nunca vi esse cara na minha vida. E olha que eu passeio pelo jogo todo, hein? Ordem no tribunal! Ora! Fala, LD! Bem-vindo à live, meu mano. Boa noite. Beleza? Eu convenci? Consegui enganar? Perfeito! Eita, caramba! Ah, mas aqui é tranquilo. Quem é esse cara? Então, cara. Você lembra na última live que eu fiz? E que eu acabei pegando aquele casco de arco-íris e levando lá pro castelo? E a gente tinha pedido pra guardar? Até o final? Então, o que que acontece agora? Guardamos e o Chancelot tá tentando usar disso, né? Pra conseguir incriminar o rei. Falando que ele é viciado em dinheiro, que é um ganancioso. Então, a gente tá tentando provar a inocência dele. Já que a gente fez aquilo, né? No passado, acabou alterando o que aconteceu aqui no futuro. No caso presente, agora. E a gente tá tentando fazer com... Tentando provar a inocência do rei. Só isso. Os inimigos, eles estão... São extremamente fracos. São justamente inimigos do nível inicial do jogo, né? Eu achava que você ia falar que ele é viciado em droga. Não, não. Que isso, gente. Aí também não, né? Melhor ser ganancioso do que viciado em droga. Vamos lá. Melhor não, né? Tipo, é menos, pior. Enfim. Elixir, elixir, tubo elixir. Aí, ó. O casco aí, ó. Agora a gente vai conseguir provar a inocência. Ah, o casco de arco-íris! Tem uma carta aqui. Para Marley. Querida Marley. Eu sei que as coisas não estão fáceis com o seu pai. Mas mesmo que pareça ser difícil de entender agora, saiba que você sempre será filha dele. Nada pode quebrar os vínculos de sangue, nem mesmo a distância, nem palavras de ódio. Algum dia, você deixará um ninho e terá seus próprios filhos. Então, você entenderá a verdade que eu digo. É o sap. Eu sempre esqueço o sap. Ih, caramba! Cadê o tradutor? Ah, meu Deus! É jogar atrás. Seiva é a seiva mesmo, mas aqui não tem um fluido. É, meio que galeria trabalha. É, é seiva. Mas enfim, sangue é a seiva que flui através dos lábios da árvore da família. Aqui da geração, mas enfim. E vem... E vem o que pode se tornar no futuro, né? Não, peraí. E pode ser o que no futuro teremos para sempre... É... É... Caramba! Desculpa, eu me perdi nessa última sentença. What may in future days will forever be joined by that. E pode ser que no futuro nós seremos reunidos por isso. Quando eu leio, é bem melhor. Queen Guardian. Ah, foi a... Ah, foi a rainha de guardia. Foi a própria Lini. É... Século XXI. Peraí, mas... Século XXI? Queen Lini, sim! Tempo perdido. Vamos acabar com o que a gente veio fazer, né? Aguente aí, pai! A gente tá indo! Agora, como é que vai levantar um troço desse, velho? Ah, é um shard. É só um pedaço? Então, deve ter ficado mais leve, né? Sep, sapo. Não, não. Não para com isso. Membros do júri. É hora de um veredito. Se você acredita que o réu é culpado, então fiquem à direita. Se inocente, fiquem à... Desculpa, fiquem à esquerda. Se for culpado. Se inocente, fiquem à direita. Ahem. Ih, hoje eu tô com o cérebro mais no lugar. Culpado. Então fica à esquerda. Bora correr, gente. O tempo tá passando. É... Não, mas tipo, aquele cara que nem o rei, nem você conhecia, falar a real mesmo. Eu acho que eu realmente nunca vi no jogo inteiro além dali. Ah, sim, pô. Não, sim, é... Existe sprites com aquele cara. Só que não daquela cor. Pelo menos eu não havia percebido. Não com aquela cor de cabelo, cor de roupa e os carambos. Mas é bom dar uma variada nesse jogo, né? Importante. Deixa eu passar. Você realmente não vai considerar? Não, princesa. Eu realmente não posso. Tem que ter... Tem que haver um outro caminho. É... É... Não. Tem um outro caminho. É um pouco mais difícil, mas me siga. Caramba, um só. Acredito ser inocente. Um não foi corrompido. É... Nós já temos o veredito. Quatro votos de culpado e apenas um voto de não culpado. O réu foi encontrado culpado perante a corte. Ah, rei. Não aceita isso que eu pensava achar, não, rei. A linhagem de guardia acabou. O reino será meu. Levem ele. Espera! Quem é esse? Até lá, trei, mano. Caraca, velho. Pai! Pai! Agora, mano. E aí...